Eu sou a Lourdes da Luz. Eu sou a Marieta. Nós somos as Mercúrias e também estamos na One RPM Sessions. É uma pena Só lamento Desse jeito não me aguento Peraí, então contem O quais, quais, quais O ii, caiu a casa Pra você, mas pra mim caiu também Menos ou mais Quem julga que... Mercúrio é o planeta da comunicação Foi daí que veio essa nossa ideia A gente tinha até uma viagem construída Sobre tudo isso, mas enfim É, de um mito, né? Uma energia, de um mito que a gente não tinha Deixado aflorar Anteriormente, entendeu? Exatamente Foi mais ou menos por aí Fica difícil assim, tenho que atropelar O que cresce em mim Isso deixa sequela Não se faz de miguel Porque você não me gela Seduz, seduz, seduz Então congela Joga a responsa pro meu colo E sai pela tabela Aí a ponta diz Foi ela que me quis Que é fiel, filial Cuida só da sua matriz Me dá um tempo numa tela A gente frequentava os mesmos lugares Os mesmos bailes As mesmas festas Eu trabalhei anos com dub e reggae Aqui em São Paulo Fui casada com um DJ Que, enfim, trouxe também Muita coisa da pesquisa mesmo Do vinil e da prática do sound system Pra cá, uns 10 anos atrás E a Lourdes Ela frequentou bastante esses bailes E a gente acabou também Pelos interesses Se cruzando Ela mostrou pra mim O interesse Pô, você canta, né? Eu sou mais da rima Você é mais da melodia Você não se interessaria Da gente Trocar um pouco de informação E tal Você gosta também, né? Dos mesmos sons que eu E tal Aí eu Ah, sim, vamos Vamos começar E a gente Tentou fazer uns aquecimentos vocais Uns vocalizes Uns treinos E eles foram Foram dando ideias Ideias Dali partiu Uma parceria Realmente que até hoje A gente faz mais um esquema Faixa a faixa E eu acho que esse lance Do faixa a faixa Também é muito interessante Porque aí não fica Sem esse compromisso estético De ser uma coisa só Cada produtor também vai Entrar com a sua Inclusive a gente mesmo Pode produzir Nossas próprias coisas Daqui a pouco Não tem um rótulo muito Específico Porque a gente tá fazendo A gente é brasileira Gosta de rap pra caramba Gosta de reggae pra caramba Mas faz Música brasileira Mas claro que nosso interesse A gente tem referências estéticas Muito próximas Também bem distantes Umas horas Mas umas que se juntam muito A gente curte cinema marginal A gente curte cinema A gente curte quadrinhos A gente curte várias formas de arte E pesquisar todas as formas de arte Da diáspora A música da diáspora africana mesmo E a Black Music A Black Culture A gente sempre teve ligado ali no meio Na humildade Mas sempre também com o ouvido aberto E pra gente é um grande prazer Na verdade fazer A gente acha que tem química Cantar junto Eu sou mais da melodia Ela é mais da rima Mas uma voz entra na outra É um duo vocal Um amor verdadeiro Não vai se calar Quando te vi na minha frente Não pude ignorar Mas tem um moralinho De neguinho a conspirar Se o basco decide Pra onde vai virar Com o vento batendo E te trazendo pra cá Não tô com controle Nem domínio municipal Seria muito bom Se você pudesse ficar Desse jeito Não me aguento Pera aí Então contém Um qual, qual, qual Ruim em mim Tem um discurso feminino Combativo também Que não tem tanto espaço Tipo, ou ele passa Por uma estética Mais masculinizada Enfim, tá sendo recriado Um novo feminismo aí Uma grande crise Que a gente tá vivendo A gente faz parte disso E, enfim Cantar em Ridins Jamaicanos Que era a nossa origem ali Permite também É uma coisa bem versátil Porque são músicas simples São músicas que não deixam De ter base pop Completamente pop Então a gente abriu o espectro Quem caiu a casa Pra você Mas pra mim caiu também Menos ou mais Quem joga aqui Já não sabe quem sou Tem medo de ir pra onde eu vou Tá longe mesmo quando eu estou Tão perto o aperto No peito que dá Senti que não tem mais sentido Tá prestes a acabar Deixa vir a lenda Num agenda A demanda Tô sentindo que agora É mais jogo Se mandar Espero que me entenda Fui souvenir Fui prenda Só que juro Não vou desistir De amar Esse cheio Não me aguento Peraí Então contem O quais, quais, quais O ien Caiu a casa Pra você Mas pra mim Caiu também Menos ou mais Quem julga Eu acho que também Foi na época Que eu tava lendo Um New Marcos Né cara Que tem esse negócio De Quase, quais, quais E eu acho Que a gente Eu tenho esse negócio De misturar Muito o jeito Que se fala Na rua Muitas gírias Às vezes Eu até falo Gírias demais E a gíria Vem de vários lugares Às vezes Você mistura Tipo Mulher usa Muita gíria Até de gay Aí você mistura Com as gírias Do rap Que é meio De cadeia Aí mistura Com Isso eu já tô falando De letra Né Do mesmo Processo Com um português Mais acadêmico Também Porque eu gosto De ler Enfim A gente sentou pra escrever O refrão foi Metade uma Metade Foi extremamente Rigoroso Assim Exatamente Com mais divididinha A música Na verdade Parte de uma Metade do refrão Foi uma que fez Metade foi outra Parte de outra Metade Metade Tipo Certinho Assim Então Já nasceu Um negócio pop Totalmente espontâneo O tema é Amores impossíveis Mesmo Isso Essa é a ideia Não só de mulher Pra homem Tá Só quero falar Porque vão falar É um hino É um hino Da mulher Protestante Contra o chaveco Não Funciona A gente nenhuma hora Fala O gênero Então funciona Com Né Dos dois lados Funciona É uma pena Solamento É um hino É um hino É um hino É um hino Obrigado.